Música Oi pessoal, tudo bem? Então, é... Estava tendo todo dia Mas o computador que a gente Fazia as coisas, né? Então, ele deu problema Nele fica o editor Que a gente faz, né? As coisas Pro vídeo, que a gente edita o vídeo, né? Por isso ficou mais A menos duas semanas sem vídeo no canal Então, praticamente acabou todo dia Daí a gente vai voltar A rotina normal dos vídeos no canal Um vídeo por semana Então, espero que vocês gostem Ah, bateu 100 inscritos no canal A gente ia gravar um vídeo, né? Com 100 inscritos Mas o computador deu problema, né? Que eu falei pra vocês Então, não deu pra gente gravar Agradeço a vocês Por essas 100 inscritos que já tem no canal Na verdade, é 103, né? Mais de 100 Mas que vocês continuem curtindo o canal E assistindo e compartilhando com seus amigos Então, sem mais delongas E vamos começar o vídeo Oi, pessoal Hoje a gente tá indo pra praia De novo Então É... Fiquem ligados aí, tá? E... Não parem de assistir esse vídeo Assiste até o final Ah, e se você assistiu até o final Comenta Hashtag Adoro praia Pessoal A gente foi aqui num restaurante Que ele é muito legal Olha Ele tem Tavão Tem um lago Tem patinhos super fofinhos Ah, e tem aquele casarinho Um ganso negro Cisnei negro Do Cisnei negro Cisnei Cisnei E tem um unicórnio aqui também, né, pessoal? Um unicórnio Ah! Tá no lugar dele, né? No ar livre, matinho E, gente Ó Eu fui ali no pavão Ele acabou Ó, minha avó Aconteceu isso aqui, ó Minha avó tava conversando com ele Daí Eu também A minha irmã tá Vamos direto ao assunto Aconteceu isso Eu levei um mau susto Eu chorei E vocês Tinha que estar no meu corpo Pra vocês Terem esse susto horrível E a Karen tá se acabando Ali atrás das câmeras, né? Então Vamos pro patinho Ai, eu acho que isso aqui são Tocózinhos de algum bichinho Que nojo Vamos Vai Ai, muita areia Olha ali Meu pé tá cheno de areia Claro Você veio de chinelo Gente A gente trouxe Ai Tá sujo? Sim Alguma pequena criança Que ainda Era bebê de cola Ou não Ou não, né? Cinco anos Sei lá Veio de chinelo Botou a areia Neste lindo Pequeno E maravilhoso brinquedo Já não tinha mais escada E eu pisei errado Eu achei Que peso Sumiu Uh 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 Dó de cachiga Eu já sei Sabia que você ia por isso Olha, eu acho que é um brinquedo, né? Meio diferente Mas tem um balanço Ele é um brinquedo meio diferente E depois eu vou lá pra mim Ai, são três Gente, olha só Um porquinho da Índia Um só? Vários Quantas, Juizas? Quatorze E aí, você gostou? Uhum Por que que tranca isso com milhões de... Olha o barulhinho que eles fazem Ei, lindão Olha isso, como é gordo Aquele ali dentro do pote Meu Deus Olha ele, como é gordinho Tá lá dentro Olha, gente Olha que pequenininho Ah, é o filhinho Meu Deus Nossa, aquele lá é arrepiadinho, né, Luísa? Aquele lá, Luísa, olha Parece uma ovelhinha Tô ouvindo o barulhinho deles? Lindinho Olha, gente Gente, essa é a coisa mais fofa do mundo inteiro Fala aí, o que que você achou? A coisa mais linda do mundo Ah, esse tem um cheirinho, né? Olha lá que bonitinho Aquele lázinho Meu Deus Aquele é o menor de todos Aquele é isso Então fala aqui Você vai pra onde agora? Parquinho Hummm 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 Quero ver isso Aqui é uma lagartixa Você vai pra onde? Fala de novo Olha como é que tá ficando bonito aqui Com a luz acesa À noite Olha que lugar legal Você tá vendo? Olha aquele cozinha mais pequenininha Muito bacana Então vamos lá, Luísa? Ah, mamãe Hummm Ele tá fingindo que tá vazando Ih, então tá correndo Ó Aqui, esse daí Ele foi Foi pela ponta Foi pela ponta Tô filmando ele Ai, olha Ele tá brincando Olha o outro Foi também Eles tão brincando Só que aquele pequenininho Tá preso aqui dentro Ah, mas daqui a pouco ele sai Olha aquele ali Pézinho no pote Olha o pequenininho Saiu É eu Gente Acho que não tô falando Palavra ex, não Lulu, vamos Tá bom Tchau Fofu Dá tchau pra eles Dá Eu sou fuxo mundo Dá tchauzinho Tchau Fofu As mais fofas Eu sou fuxo mundo Vou tá olhando pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Crianças Melhor Vai parando devagarinho Que a mamãe vai tirar uma foto Como a gente vai chegar ali Rapidinho Com esse unicórnio Vai, vai Vai Bola, pula cavalinho Bola, pula cavalinho Bola, pula cavalinho Uau! São o quê? Pombos? Galera, vocês estão todos... Meu Deus, quando a Karen olhou, ela disse que tinha alguns bichinhos, mas não tem. Mas olhando para cá, você... Achamos pombos. Procura e não tem absolutamente nada. Mas quando você olha para o alto... Ixi, estamos atrapalhando o soninho deles. Olha eles aí. Está vendo? Pombinhos. Pombinhos, pombinhos. Desculpa aí, vocês vão voltar a dormir, tá bom, queridas? Tchau. Filma esse daqui, está dormindo ali dentro da caminha. Desculpa, vamos embora. Desculpa, desculpa. Podem fazer ozinho, podem botar os ovinhos. Tchau, fiquem calminhos. Bom, amor com Deus. Então dá um tchauzinho aqui. Durma na paz do senhor. Tchau, beijo. Na paz do senhor. Dá um tchauzinho aqui. Tchau, senhor. Não, me filma. Me filma contando para a Karen. Tá. Ela vai ficar tipo... Meu Deus, como que eu não vi isso? Cuidado para não cair nesse lago aí. Se não investiga, não acha nada. Se investiga, acha 200 milhões de maravilhosas... De lindezas. E você não mostrou o cisnei preto? Nunca. Agora já era de noite. A noite não vai dar certo, vai. Deixa para a próxima, pessoal. Tem um pato ali, né, Luísa? Um patinho, um patinho galo anda assim. Ele anda assim, ó. Deixa eu repetir o olho para baixar para vocês. Mas não vai dar para ver por causa do flash. Um patinho, um patinho, um patinho. Um patinho. Vamos lá, gente. Ok. O que é que ela ganha? E a essa calça aqui. Chinha, chiminha. Tem. Pássaros, pombos. E pombos. Tá. Ahahah. Tchau, caralho Aqui, ó Tchau Gente, como eu vou para vocês, a gente está indo para a praia Então, chegamos aqui A gente foi na praia, mas o mar estava muito brabo E daí a gente não quis ficar naquela mata Porque eu quase me apoguei duas vezes É, vovó Daí, a gente veio trouxando aqui, que é a prainha É um pouquinho brava também, mas não é muito, né? Então dá para poder ficar um pouquinho no mar Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal 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 E ative o sininho das notificações Um beijo Tchau Tchau Tchau